O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para promover, para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, adsorvente o benzeno, adsorvato, substância adsorvida. Cara, aqui tem umas palavras cabulosas, né, cara? Olha só, você tem que saber o que é a adsorção. A adsorção é quando gruda. Sabe quando você vê o amor da sua vida, aquela pessoa que você gosta muito? Não é o amor da sua vida, mas a pessoa que você gosta muito. Ela gruda, né? Então, isso é a adsorção. Você gruda nela. Por quê? Porque você gosta muito dela. Você é muito semelhante com ela. O professor é um desgramado. É um miserável gente. Ele está falando de amor e agora voltou a falar de química. Do nada, olha só. Que viagem é essa, velho? Então, você vai lá, você vai grudar na pessoa. Você gruda na pessoa porque você gosta, porque você é semelhante a ela. Minimamente semelhante, né? E os compostos também são assim. Um só vai grudar no outro se ele for um pouquinho semelhante. Se tiver alguma característica semelhante, senão ele não gruda. Então, para você grudar, para o carvão ativado grudar, grudar numa substância que passa através dele, você tem que ser minimamente semelhante. Beleza? Então, se o carvão for polar, a outra substância tem que ser polar. Se o carvão for apolar, a outra substância tem que ser apolar. Porque semelhante dissolve semelhante. Beleza? Essa é a característica importante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aí, beleza. Como é que eu vou descobrir que o danado do carvão, ele é polar ou apolar? Lembra da diquinha que eu falei antes? Você tem muito carbono e hidrogênio? O cara é apolar? O carvão, gente, ele tem vários tipos de carvão na natureza. Tem lá ule, turfa, linito, antracito. O antracito, por exemplo, é o melhor carvão que existe. Por quê? Porque ele tem um teor de carbono muito alto. Um teor de carbono muito alto, tem muito carbono. Se tem muito carbono, é apolar. Jesus! Já sei o que procurar. Alguma coisa que diga que o carvão é apolar e a outra substância também é apolar. Só que aí, cara, entra mais um ponto importante. Que nesse exercício, só isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar são as forças intermoleculares. E as forças intermoleculares vão dizer para você por que um mistura com o outro. Porque não é só apolaridade, também tem o tipo de força intermolecular. Porque substâncias apolares fazem um tipo de força intermolecular muito famosa. Isso a gente chama de dipolo induzido. Ahn... Dipolo induzido. Também conhecida como forças de London. Forças de London. E essas forças de London, pessoal, é o mesmo nome? São nomes diferentes para a mesma coisa. Então, dipolo induzido é um tipo de força de atração entre as moléculas. Professor, as moléculas se atraem. Sim, para solubilizar uma na outra, elas precisam se atrair para poder se misturar. Senão, não rola. Então, o que vai acontecer? Uma substância apolar interage com outra apolar através de uma ligação entre moléculas. Você sabe que existe ligação entre átomo, né? E também existe ligação entre moléculas. Então, as ligações entre moléculas, elas são muito importantes. E a gente chama elas de forças ou ligações intermoleculares. E a ligação intermolecular que compostos apolares, como o petróleo, o óleo, a gordura e o carvão fazem, é dipolo induzido ou força de London. Beleza? E aí ele vai falar assim, no caso apresentado entre o absorvente, que é o carvão, e a substância absorvida. Então, a absorção é quando você gruda. Aí você tem a substância absorvida e o absorvato, que ele fala aqui, absorvente e absorvida. A absorvida, gente, é a que gruda. Eu sou o carvão, por exemplo. Então, vem aqui a canetinha e gruda em mim. A canetinha está absorvida. Eu sou o carvão. Eu sou o absorvente. Beleza? Então, se a canetinha gruda em mim, ela absorveu em mim. Ela está absorvida. Está grudada. E eu, o carvão, sou o absorvente. Então, aqui o que vai acontecer? Qual o tipo de interação que essas duas substâncias vão fazer? Ligação de sulfeto, ligação covalente, ligação de hidrogênio. Interação de polo induzido, de polo induzido. Exatamente. Olha lá. Substâncias apolares fazem dipolo induzido. Então, dipolo induzido interage com dipolo induzido. Pronto. Matamos o exercício. Professor, tem outras coisas aqui que você pode comentar para mim, mais ou menos, como é que funciona. Ligação de sulfeto é quando você tem uma ligação entre cadeias e o enxofre está no meio delas. Isso é uma ligação de sulfeto. Então, sei lá, eu tenho uma cadeia aqui, aí eu tenho um enxofre, eu tenho enxofre, ligado a outra cadeia aqui. Olha lá. De sulfeto. Ligação de enxofre. Beleza? Ligação covalente. A ligação covalente ocorre entre ametais. Uma molécula que faz dipolo induzido, ela tem dentro dela a ligação entre o carbono e o hidrogênio. O carbono e o hidrogênio são dois átomos, eles estão ligados. Então, você tem lá uma molécula do petróleo, o butano, que é o gás de cozinha. Então, o butano, ele tem vários carbonos e hidrogênios ligados. E a ligação de hidrogênio é muito simples de definir. É quem tem OH na molécula, oxigênio ligado no hidrogênio. Detalhe muito importante, tem que ser oxigênio ligado no hidrogênio. Ah, professor, essa molécula aqui, que tem carbono, hidrogênio e aqui tem um oxigênio. Por exemplo, vamos supor uma molécula assim. Essa molécula faz ligação de hidrogênio? Não faz. Por quê? Porque você tem o oxigênio e você tem o hidrogênio. Mas você tem o oxigênio e o hidrogênio ligados entre si? Não. Com essa molécula tem. Também tem ligação de hidrogênio em moléculas que têm NH. Também tem ligação de hidrogênio em moléculas que têm NH. E aí tem uma moléculazinha que se você tiver isso aqui, que é o flúor com hidrogênio, também é ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é muito simples, cara, de saber quando ocorre. Quando tem OH ou NH. Beleza? E aí, por exclusão, gente, você vai ter essa de polo permanente e de polo permanente. Ligação de polo induzido, ou forças de London, quem faz são moléculas apolares. As moléculas polares ou vão fazer dipolo de polo, também conhecido como dipolo permanente, ou vão fazer ligação de hidrogênio. Para saber se faz ligação de hidrogênio é muito fácil. É só olhar isso aqui. Você tem esses grupos, ligação de hidrogênio. Se não tem, dipolo de polo. Pronto. É muito simples, cara. Sem segredo. Mas, de novo, quer saber mais disso? Olha lá no plano A. Olha com cuidado. Beleza? Vai lá na nossa plataforma, conhece ela, testa ela e você vai ver que vai te ajudar muito, tá? Ela está bem completa, está com bastante aula de todos os assuntos aí. Isso aqui, inclusive, tem horas e horas de aula sobre tudo isso, vários exercícios resolvidos sobre forças intermoleculares. Você vai conseguir aprofundar bastante e vai conseguir ser o mestre de como fazer um cafezinho com perfeição. Beleza? Eu quero deixar a indicação aqui para você de outros dois vídeos aí que você pode estar assistindo, das nossas listas de reprodução de física ou de matemática. Beleza? E aí você pode estar acompanhando e aprendendo muito mais sobre o Enem, sobre a maravilhosa ideia do que é ser aprovado em medicina em uma das 33 mais do Enem. É isso aí. Valeu, valeu. E até uma próxima. Tchau, tchau.